Olá, guerreiro e guerreira que está aí se preparando para a prova da Polícia Civil de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos à nossa aula aí, né? Nossa dica que foi especialmente preparada para você que está aí buscando uma vaga nessa instituição, né? Na Polícia Civil de Minas Gerais. Eu sou a professora Maiara, professora de Direito Processual Penal aqui do Vale Concursos. Hoje eu vim trazer para vocês, tá? Questões que já foram cobradas pela FUMARC, que é a banca, né? Escolhida aí para organizar o seu concurso em certames passados, tá? Então eu peguei ali e fiz uma filtragem dos principais temas relacionados dentro da matéria de Direito Processual Penal. Gente, antes de mais nada, tá? Coloquei para vocês aqui o meu Instagram. Se você ficar com alguma dúvida sobre o que nós vamos estudar aqui ou qualquer outra matéria ou qualquer outro tema aí dentro da matéria de Direito Penal, vocês podem me chamar lá, tá? É Maiara OSD, tá aí na tela para vocês, tá? Pessoal, é o seguinte, a FUMARC, ela tem um estilo próprio, né? De cobrança. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade já de analisar a banca, mas é uma banca que se atém muito à letra de lei. Então eu sugiro a vocês, tá? A leitura da Lei Seca é imprescindível aí que vocês leiam, né? A Lei Seca, é... Ah, voltando aqui ao assunto do Instagram, nós também temos o Instagram aqui do Vale Concurso, tá? Ó, na tela aqui para vocês. Temos o canal do YouTube. Você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, já se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar, né, por dentro aí de todos os assuntos correlacionados aí à sua prova, tá? Também não deixem, pessoal, de compartilhar, de dar like aí nesse vídeo, tá? Para que a gente possa sempre trazer, né, conteúdos para vocês, tá certo? Mas voltando ao assunto da banca, ela tem, né, um aspecto próprio de cobrança de Lei Seca, bem aquele estilo de alterar uma palavra ou outra. Então é importante que vocês façam a leitura com frequência, tá? Da Lei Seca, para que vocês não sejam surpreendidos aí em pegadinha, tá certo? Então, sem maiores delongas, vamos começar aqui com a nossa primeira questão. Primeira questão aí que foi cobrada já pela Fumark, gente. Olha só. No âmbito do processo penal, é. Então aqui, né, a questão está te pedindo a alternativa correta. Gente, é muito importante, tá? Tomar cuidado aqui para você não perder uma questão, né, de besteira. Às vezes a banca pede a incorreta e o aluno ali lê a primeira alternativa e já identifica correta e marca quando, na verdade, a questão pedia a alternativa incorreta. Então, leiam com calma, com atenção, sem afobamento, tá? Vocês têm um tempo aí razoável para resolver, né, as questões. Vamos passar aí a análise das alternativas. No flagrante presumido, ficto ou assimilado, o agente é preso logo depois de cometer a infração com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Aí, conforme o artigo 302, né, inciso 4 do Código de Processo Penal. Nesse caso, a lei não exige que haja perseguição. Então, a questão que eu estou te falando é que a lei não exige que haja perseguição, bastando que a pessoa seja encontrada logo depois da prática do ilícito com coisas que traduzam veemente indício da autoria ou participação no crime. Vamos analisar as outras, depois a gente volta, a gente está falando aí ponto a ponto de cada uma. Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, o escrivão de polícia, independentemente da presença da autoridade policial, deverá proceder à oitiva do conduzido, do condutor e de duas testemunhas que presenciaram toda a ação policial que culminou na apreensão do conduzido. C. Teremos a figura do flagrante esperado quando alguém particular à autoridade policial, de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante ao mesmo tempo em que adota todas as providências para que o delito não se consume. Como adverte a doutrina, nessa hipótese flagrante, o suposto autor do delito não passa de um protagonista inconsciente, de uma comédia cooperando para a ardilosa averiguação da autoria de crimes anteriores ou da simulação da exterioridade de um crime. Letra D. Teremos a figura do flagrante provocado quando, valendo-se de investigação anterior, sem a utilização de um agente provocador, então aqui, ó, aqui está pedindo flagrante provocado, né? Quando, valendo-se de investigação anterior, sem a utilização de um agente provocador, autoridade policial ou terceiro limita-se a aguardar o momento do cometimento. Então, aqui, ó, né, autoridade policial ou terceiro limita-se a aguardar o momento do cometimento do delito para efetuar a prisão em flagrante respondendo o agente pelo crime praticado na modalidade consumada ou a depender do caso tentado. Bom, gente, aqui, né, essa questão ela foi cobrada aí no último concurso de escrivão, tá? Da PCMG. E aqui, a banca, ela trouxe conceitos doutrinários. Ela veio exigir aí o flagrante, né, que é uma forma de prisão, inclusive prisões, né, consta aí no seu edital. Então, ela veio aí exigindo questões que, espécies de flagrantes que você não vai encontrar no Código de Processo Penal, porque esses são conceitos doutrinários. É a doutrina quem especifica isso, tá? Então, o flagrante presumido, gente, a questão, a letra A é o nosso gabarito, tá? Está correto porque flagrante presumido, ficto ou assimilado é justamente esse descrito na letra A, tá? Que o agente é preso logo depois, tá? De cometer infração, ele é encontrado lá com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam aí presumir ser o autor da infração. Não podemos confundir flagrante presumido com flagrante impróprio. No flagrante impróprio, há perseguição, tá? O agente, ele é perseguido logo após, tá? Ele é perseguido. Então, é diferentemente do presumido, né, a questão mesmo fala que não exige, né, não é necessário que haja perseguição. Então, essa é a diferença entre o flagrante presumido e o flagrante impróprio, tá? No flagrante impróprio, a pessoa é perseguida logo após ali da prática do crime, tá? E no flagrante presumido, ficto ou assimilado, ela é encontrada logo depois. Aqui, em relação à lavratura do auto de prisão em flagrante, o escrivão, ele tem que, ele vai proceder aí, todas essas diligências serão feitas juntamente com a autoridade policial, tá? Então, o erro da questão é falar que independentemente, tá? Independentemente, isso aqui, ó, deixou a alternativa incorreta. Agora aqui, pessoal, o flagrante esperado, aqui a questão, ela inverteu, tá? Aqui embaixo, na letra D, nós temos o flagrante esperado e na letra C, nós temos o flagrante provocado. O flagrante provocado é quando o agente, ele é incitado, ele é induzido a praticar o crime, mas ao mesmo tempo, a pessoa que induz, né, essa prática, ela se cerca de providências para que essa infração não se consuma. E o STF, ele já falou que isso seria uma espécie de crime impossível, tá? O flagrante provocado caracteriza crime impossível. Diferentemente do flagrante esperado, que é o que está retratado na letra D, tá? O flagrante esperado, né, é quando ali, é, há uma investigação interior, não há, tá? É, um agente provocador e a autoridade policial, ela vai se limitar, o quê? A aguardar o momento do cometimento do delito, tá? Para, é, que seja feita a prisão, tá certo? Então, o nosso gabarito aí é letra A. E aqui, ó, considera-se, né, em flagrante delito, ó, o flagrante próprio, tá? É, quem está cometendo a infração penal ou quem acaba de cometê-lo, tá? Então, esse aqui, ó, é o flagrante próprio. É, é perseguido logo depois, ó, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. É o flagrante, ó, impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante. E é encontrado logo depois, né, que foi o que nossa questão nos trouxe, é o flagrante, o quê? Ficto, presumido, assimilado, tá? Ou seja, aqui não há perseguição, tá? Então, essa informação aqui é muito relevante, guardem, levem aí para a sua prova. É, aqui eu trouxe um bisu para vocês, né? Logo após, flagrante, impróprio, tá? Vogal com vogal, ó. Vogal com vogal, logo após, é, flagrante, impróprio, o ido, impróprio. Logo depois, é, é, o D, né, do depois, com flagrante, presumido, o P do presumido, consoante, com consoante, tá? Passando para a questão de número 2. Considerando que o inquérito é um procedimento de natureza administrativa, em que não se pode falar em partes, estricto ou senso, já que não existe uma estrutura processual dialética, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, com fulcro no enunciado retro, é correto afirmar. Vejam que, né, a banca trouxe um enunciado aparentemente complexo, tá? Mas, as alternativas são bem simples, e vocês verão, tá? É facultado ao advogado do investigado a participação irrestrita a todos os atos do inquérito policial, sob pena de nulidade, que maculará a posterior ação penal. Gente, obviamente, né, que o advogado, ele não vai ter acesso a todos os elementos do inquérito, até mesmo, né, para que não frustre aí a eficácia das diligências, né, em andamento, a colheita ali de elementos informativos, tá? Ele vai ter acesso aos atos do inquérito, desde que diga respeito àqueles elementos que já estão documentados. Então, por exemplo, se nós temos uma interceptação telefônica em andamento, obviamente, o defensor, né, do investigado não terá acesso a essa diligência, porque senão frustraria a própria finalidade dela, tá? No inquérito policial, temos necessariamente duas partes estricto senso. Aqui, ó, o enunciado está contradizendo o que o enunciado da questão te trouxe, né? Porque o próprio enunciado falou que não se pode falar em partes estricto senso. Então, no inquérito, nós não temos partes, tá? Justamente por esse motivo, é que nós falamos que o inquérito não é processo, que o inquérito é procedimento, tá? É um procedimento administrativo, tá? Não há partes, tá certo? Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, correto, tá? Essa aqui é a nossa alternativa, está aí, é, Ctrl-C, Ctrl-V, do que preleciona o Código de Processo Penal. Por sua própria natureza, o procedimento do inquérito policial deve ser inflexível em obediência a uma ordem predeterminada e rígida que norteia tal procedimento. Incorreto, gente, por quê? Quando nós estudamos as características do inquérito policial, uma das suas características é justamente o fato dele ser discricionário. Lá no artigo 6º do Código de Processo Penal, nós temos ali uma série de providências que deverão ser adotadas pelo delegado de polícia, né, pela autoridade policial, quando do cometimento de crimes, tá? Porém, embora o artigo 6º fala, usa a palavra deverá, os tribunais superiores já se posicionaram no sentido de que aquilo ali não vai ser aplicado, né, de forma ali, é, inflexível, tá? O delegado, ele tem discricionariedade aí para conduzir o inquérito para a realização das diligências, tá certo? Então, aqui está incorreto, ó. Aqui eu trouxe para vocês a súmula vinculante, número 14, porque eu acho que é relevante, tá? Pode ser, né, que a banca cobre, como já cobrou esse tema, porque a súmula vinculante número 14 aí do STF é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária diga respeito ao exercício do direito de defesa. Então, tudo aquilo que já está documentado no inquérito, exceto aí as diligências em andamento, a defesa tem que ter acesso, tá? Isso é garantido aí pela súmula vinculante número 14. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Isso aqui é o gabarito da nossa questão, né? Artigo 5º, inciso 1 e 2, ó. Vai ser iniciado de ofício, né, nos crimes de ação pública mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Em relação às espécies de flagrante de delito, a opção não admitida pela legislação processual penal, pela doutrina e pela jurisprudência predominante dos tribunais pátrios é a de flagrante... Então, qual é a espécie de flagrante aí que não é admitida no nosso ordenamento jurídico? Gente, nós já vimos nós já falamos sobre ele lá na nossa primeira questão, que é justamente aqui, ó, o flagrante preparado, tá? Na letra D aí, ó, não é admitido flagrante preparado porque configura crime impossível segundo o STF, tá? Então, quando há ali um induzimento para que o agente, ele pratique a infração penal, mas ao mesmo tempo são tomadas todas as providências para impedi-lo de consumá-la, tá? Aí nós temos, ó, o flagrante preparado, né? que é uma espécie aí de crime impossível e não é admitido no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, ó, aqui, né, mais uma vez, é, tirem print, foto, tá? Dessas espécies de flagrante, pessoal, porque a Fumarque já demonstrou é um gosto, tá? Por cobrá-los, então é importante que vocês saibam, tá? Então, flagrante preparado, provocado, né? Também chamado de delito de ensaio. Aqui, né, a figura de um agente provocador que induz o agente a praticar o crime tomando todas as providências para que o crime não se consume. Configura o quê? Crime impossível, tá? Isso quem disse foi, ó, a súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, tá? Então, é crime impossível. Nesse caso, nós não temos crime. Não é admitido o flagrante preparado. Não confunda o flagrante preparado em que há um agente provocador que induz o agente a praticar o crime com o flagrante forjado, fabricado, urdido, armado ou maquiado. Por quê? O flagrante forjado, após que vocês, né, já ouviram falar, é uma situação falsa de flagrante. Não há flagrante naquela situação. O agente, ele não praticou nenhuma conduta ilícita. É criado o quê? Uma situação falsa de flagrante para incriminar alguém, tá? É realizado para incriminar pessoa inocente, tá? Então, esse é o flagrante o quê? Forjado para incriminar uma pessoa inocente. O flagrante esperado, né, mais uma vez falando do flagrante esperado, ocorre quando terceiros, né, policiais ou particulares dirigem-se ao local onde irá ocorrer o crime e aguardam a sua execução. Não há figura do agente provocador. Então, por exemplo, a polícia recebeu a informação de que um roubo vai ser praticado, tá? Em um determinado estabelecimento através ali de uma ligação anônima, por exemplo, os policiais se dirigem até o local e ficam aguardando, né, ali de forma, é, escondidos, encampando, tá? Aguardando o momento em que esse crime será praticado para então prender os agentes em flagrante, tá? Esse é o flagrante esperado. Aí, é diferente, né, do flagrante prorrogado, diferido, protelado, também chamado aí, mais conhecido como ação controlada. Na ação controlada, né, temos que ter o quê? uma autorização judicial, se nós estivermos falando aí, é, de crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, se for relacionado às organizações criminosas, nós teremos apenas uma comunicação ao juiz, tá? Mas aí, nos crimes relacionados ao tráfico de drogas, tem que ter autorização judicial, o agente policial, ele retarda o momento da sua intervenção para um momento futuro, mais eficaz e oportuno para o acolhimento aí das provas ou por conveniência da investigação. Então, é, por exemplo, parecido um pouco com o flagrante esperado, porém, né, a polícia, ela não age naquele momento visando o quê? Identificar o maior número, né, de envolvidos possíveis, por exemplo, um caminhão, um carregamento, né, é, uma carga de drogas vai chegar a um determinado local, a polícia recebe essa informação e ela se posiciona nesse local esperando esse momento, porém, ela não vai agir, tá, no momento que essas drogas chegarem, por quê? Elas querem colher o maior número de provas, identificar o maior número de envolvidos possíveis, tá, então, essa aí é chamada ação controlada. Questão de número 4, em relação ao inquérito policial, é correto o que se afirma, exceto em, o membro do Ministério Público poderá requisitar a instauração do inquérito policial, correto, né, nós vimos que nos casos aí de ação penal pública, ele pode sim requisitar a instauração do inquérito policial, certo, depois de instaurado o inquérito policial, o delegado de polícia poderá arquivá-lo de ofício somente na hipótese de concluir pela inexistência de crime. Errado, gente, pelo princípio da indisponibilidade, né, uma das características aí do inquérito policial, que é a indisponibilidade, o delegado de polícia não pode mandar arquivar os autos do inquérito, tá, então, uma vez instaurado o inquérito, o procedimento de arquivamento vai ser pelo Ministério Público, né, e o juiz, tá, então, o Ministério Público vai promover esse arquivamento perante a autoridade judicial, o delegado não pode arquivar os autos do inquérito. No crime de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito policial só poderá ser instaurado após a expressa manifestação de vontade da vítima ou do seu representante legal, perfeito, tá, também está correto. O inquérito policial é prescindível ao oferecimento da denúncia e da queixa crime, correto, o que que essa questão está nos falando? Outra característica do inquérito, né, vejam que é importante que vocês saibam as características do inquérito policial, que ele é sigiloso, que ele é dispensável, que foi o que a questão nos trouxe, tá, quando ela menciona que o inquérito é prescindível, ou seja, ele é dispensável ao oferecimento da denúncia da queixa crime, porque se o titular da ação penal ele tiver elementos probatórios ali que configurem a justa causa, né, para a ação penal, não será necessário o inquérito, ele é dispensável, tá, então guardem aí essas informações. Aqui, né, é, comentário das questões, a letra A está certa, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Artigo 17, a autoridade policial não pode mandar arquivar os autos do inquérito, né, que é aqui o gabarito da nossa questão, né, o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação, não pode, sem eles, nem sem ela, ser iniciado, e aqui falando sobre a dispensabilidade do inquérito, né, o inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa sempre que servir de base para uma ou para a outra, mas poderá ser dispensado. Questão de número 5, sobre a ação penal pública condicionada, é correto afirmar que no silêncio da lei, a ação penal dependerá de representação do ofendido para ser proposta. Letra B, o prazo para oferecimento da representação do ofendido é de seis meses contados da data do fato. Letra C, segundo a disciplina do Código de Processo Penal, é possível a retratação da representação até o recebimento da denúncia. Letra D, o Código de Processo Penal não estabelece prazo decadencial para que o ministro da justiça apresente requisição quando exigida for ela por lei. Gente, olha só, no silêncio, tá, quando a lei não falar de que forma a ação vai se proceder é porque ela é pública e incondicionada, tá? Então, quando a lei falar que é através de, que é uma ação penal privada ou que é pública condicionada à representação, ela vai trazer isso de forma expressa. Se ela nada fala, é porque a ação é pública e incondicionada. Então, por exemplo, se você olhar lá no Código Penal e tiver um crime e falar assim, somente se procede mediante queixa ou somente se procede mediante representação, tá? Então, a lei expressamente vai dizer se precisa, se a ação penal é privada ou se ela é pública e condicionada à representação. Se ela não trouxer menção, se ela não fizer menção a isso, se ela não trouxer essa informação, é porque a ação penal é pública e incondicionada. Então, aqui está incorreto, tá? O prazo para o oferecimento da representação é de seis meses mesmo, porém, não é contados a partir da data do fato, não, e sim da data em que a vítima ou seu representante legal souber quem foi o autor do crime, tá? Não é ali da data do fato, então também está incorreto. É possível a retratação, sim, gente, da representação. Aqui na letra C, é possível essa retratação da representação, mas não é até o recebimento da denúncia, é até o oferecimento da denúncia. Cuidado para não confundir com a Lei Maria da Penha, porque lá na Lei Maria da Penha, sim, lá na Lei Maria da Penha, a retratação é até o recebimento da denúncia, tá? Mas aqui no Código de Processo Penal, a retratação somente será possível até o recebimento da denúncia, então, muita atenção com isso, tá? Não é até, desculpa, até o oferecimento da denúncia no Código de Processo Penal, tá? E até o recebimento na Lei Maria da Penha, então, cuidado para não confundir. O Código de Processo Penal não estabelece prazo decadencial para que o Ministro da Justiça apresente requisição quando exigida por pulei. Correto, realmente o Código de Processo Penal não fala acerca desse prazo decadencial para requisição do Ministro da Justiça, e sim, apenas para a representação do ofendido ou de seu representante legal, tá? Então, ó, a representação aqui, né, o artigo 25 fala que ela vai ser irretratável, irretratável depois de oferecida a denúncia. Mais uma vez, eu digo, não confundam com a Lei Maria da Penha que até depois do, até o recebimento, tá? Então, lá na Lei Maria da Penha, a representação pode ser retratada até o recebimento. Aqui no Código de Processo Penal, a representação pode ser retratada até, até o oferecimento. Depois do oferecimento, não é possível mais desistir da retratação que foi, da representação que foi oferecida, tá? Não vai ser mais possível desistir dessa representação. É, o artigo 38 fala que salvo disposição encontrar o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação, né, se não exercer dentro do prazo de seis meses, aqui ó, contado do dia em que vier saber quem é o autor do crime, tá? Ou no caso do artigo 29, né, que no artigo 29 fala da ação penal privada subsidiária da pública, né, quando há inércia aí do Ministério Público, esse prazo de seis meses vai contar do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia aí pro Ministério Público, tá certo? Então, muita atenção com isso. Questão número seis, no que tange a produção de prova oral, todas as alternativas abaixo estão incorretas, exceto o seu edital tá cobrando, né, teoria geral da prova e também a cadeia de custódia. Gente, estudem a cadeia de custódia. Banca gosta de cobrar tema novo, tá? E a cadeia de custódia tem uma série de dispositivos no Código de Processo Penal, a partir do artigo 158-A, que veio dispondo aí, regulamentando a cadeia de custódia. Então, uma dica, tá? Estudem a cadeia de custódia porque vai cair na sua prova. As perguntas das testemunhas serão formuladas pelas partes por intermédio do juiz, indeferindo aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. B, o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes e serão computadas como testemunhas as pessoas que, arroladas, desconhecerem os fatos e nada souberem de interesse à instrução da causa. C, se o juiz pronunciando sentença final reconhecer que alguma testemunha afirmou falsamente, silenciou-se ou negou a verdade, determinará a remessa de cópia do depoimento à autoridade policial para que proceda à instauração de inquérito. E D, a testemunha que mora fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz no lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória com prazo razoável intimadas as partes. Todavia, a expedição da precatória suspenderá a instrução criminal. Então, aqui, gente, está pedindo, né, qual é a questão que está correta, porque todas as alternativas estão incorretas, só que tem uma aqui que está correta. Você já conseguiu identificá-la? Vamos lá. Aqui, pessoal, olha só. A alternativa correta aqui é a letra C, tá? É a letra C, porque a letra A está incorreta, porque as perguntas serão formuladas diretamente, tá? A testemunha, as partes vão perguntar diretamente as testemunhas. Aí, o juiz, ele pode indeferir aquelas perguntas, né, que puderem induzir a resposta, que não tiverem relação com a causa, ou forem a repetição de uma outra que já foi respondida, tá? As testemunhas que nada souberem a respeito dos fatos, elas não serão computadas, tá? Nada souberem ali que seja de interesse da instrução da causa, tá certo? A testemunha é que morar fora, ela realmente, ela vai ser inquirida pelo juiz no lugar de sua residência, né, por carta precatória, porém, a expedição de carta precatória não vai suspender, não vai suspender a instrução criminal, tá? Então, está incorreto. O gabarito da nossa questão aqui é a letra C. Olha aí, as perguntas serão formuladas pelas partes, ó, diretamente a testemunha, não admitindo o juiz as que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes, né? Não se computa como testemunha a pessoa, ó, que nada souber que interesse a decisão da causa. É, o gabarito da nossa questão, Se o juiz, a pronunciar a sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, né? Cometeu crime de falso testemunho, calou, negou a verdade, remeterá a cópia do depoimento à autoridade para que instaure aí o inquérito e proceda, né? Contra essa testemunha. É, a testemunha, ó, que morar fora, né? Vai ser inquirida pelo juiz no lugar de sua residência, vai expedir uma carta precatória, mas aí, ó, a expedição de precatória não vai suspender ou pra, não vai suspender aí a instrução criminal, correto? É, próxima questão aqui, em se tratando de prova pericial e do exame de corpo de delito, todas as alternativas abaixo, é, são corretas, exceto, pessoal, como eu já disse, né, teoria geral da prova cai no seu, cai na, está lá no seu edital, consta no seu edital, vai ser cobrado na sua prova, exame de corpo de delito, é, não cai não, viu, gente? Despenca e prova aí da polícia civil, tá? Então, é importante que vocês estudem, mais uma vez, é, estudem o capítulo das provas dentro do Código de Processo Penal, tá? Isso aqui, essa questão, tá toda com letra de lei, gente, todos os alternativos aqui são letra de lei, tá? É, nos casos de morte violenta, será suficiente o simples exame externo do cadáver, em não havendo infração penal a apurar, da mesma forma, se procederá quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte, em sendo dispensável o exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. B, quando se tratar de crimes cometidos com destruição ou roubimento de obstáculo, destinado à subtração da coisa, ou ainda por meio de escalada, os peritos descreverão os vestígios, indicando precisamente os instrumentos, os meios e a época em que os fatos foram praticados. nas hipóteses de realização de exames mediante deprecata, a nomeação dos peritos farciar no juiz deprecado, mas, tratando de ação privada, ocorrendo acordo entre as partes, a nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante. E, havendo necessidade de realização de autópsia, os trabalhos respectivos serão realizados com pelo menos seis horas depois do ocorrido óbito, exceto quando os peritos pela evidência de sinais de morte julgarem que possam ser precedidos antes daquele prazo, devendo declarar a respeito no respectivo alto. Gente, a alternativa que está incorreta é simplesmente uma palavra bem sucinta que a tornou incorreta e é justamente a alternativa B, tá? Porque aqui quando falou que os peritos eles devem descrever precisamente os instrumentos e os meios que foram utilizados para os crimes com destruição ou roubamento de obstáculo deixou a alternativa incorreta e vejam como foi letra de lei purinha isso aqui ó o artigo 171 fala né nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo ou subtração da coisa ou por meio de escalada os peritos além de descrever os vestígios indicarão com que instrumentos por que meios e em que época presumem tá? É uma presunção lá fala que eles devem indicar precisamente tá? Não há né às vezes não há como identificar com precisão quais foram os instrumentos apenas presumir quais foram os instrumentos utilizados tá? então foi isso que deixou a alternativa incorreta a autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito salvo-se os peritos né pelas evidências e os sinais de morte julgarem que possa ser feita antes daquele prazo porque aí com seis horas nós já temos os sinais de certeza de morte tá? Obviamente né se a pessoa tiver lá com a cabeça decapitada né poderá ser feita em autópsia antes das seis horas tá? porque é evidente aí né os sinais de morte tá certo? Mas né se não forem evidentes esses sinais de morte deverá ser aguardada esse período de seis horas tá? Nos casos de morte violenta bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar ou quando as lesões externas né permitirem precisar a causa da morte não houver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante então pessoal vejam né que essa questão foi puramente aí letra de lei acerca aí do tema provas tá? Sobre a prova pericial é incorreto afirmar o exame de corpo de delito deverá ser assinado por dois peritos oficiais portadores de diploma de curso superior é... não né pessoal perito oficial não são necessários dois tá? É apenas um perito oficial agora se não forem peritos perito oficial se não tiver perito oficial disponível ali naquela delegacia aí poderá ser feito por duas pessoas tá? Idôneas portadoras aí de diploma de curso superior preferencialmente aí na área da realização da perícia tá? Então aqui já de cara nós já identificamos né que essa alternativa incorreta mas vamos fazer análise das outras tá? O exame de corpo de delito poderá ser realizado a qualquer dia a qualquer horário inclusive aos domingos às vezes né se a pessoa não conhecer o dispositivo da lei que essa também é outra questão cobrando a literalidade da lei ela poderia achar que estaria errado pessoal mas é correto tá? O exame de corpo de delito ele pode ser feito a qualquer dia qualquer horário domingo feriado de madrugada tá? Qualquer hora e qualquer dia tá? Autópico será realizado em regra seis horas após o óbito em regra sim né exceto pelas evidências ali dos sinais de morte né os peritos concluírem que é possível ser feita antes tá? Então correto nas perícias de laboratório os peritos guardarão material suficiente para eventual eventualidade nova perícia correto tá? Então aqui a nossa alternativa né tá pedindo a incorreta é a letra A aí né os artigos referentes à questão né falando que serão realizados por perito ó perito oficial tá? Apenas um portador né de diploma de curso superior quando não tiver perito oficial o exame vai ser realizado por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior preferencialmente tá pessoal não é obrigatório né preferencialmente na área específica dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame o exame de corpo de delito ó pode ser feito a qualquer dia e a qualquer hora tá sábado, domingo, feriado de dia de noite de madrugada qualquer dia qualquer hora a autópsia será feita pelo menos seis horas né nós já vimos e nas perícias de laboratório os peritos guardarão material suficiente para eventualidade nova perícia sempre que for conveniente os laudos serão ilustrados com provas fotográficas microfotográficas desenhos ou esquemas agora a nossa última questão para a gente encerrar tá sobre a prisão preventiva é correto afirmar poderá ser decretada de ofício pelo juiz na fase do inquérito policial gente a prisão preventiva ela não pode ser decretada de ofício pelo juiz em nenhuma hipótese mais depois das alterações advindas do pacote anticrime antes do pacote anticrime o juiz poderia decretar preventiva de ofício apenas na ação penal ele nunca pôde decretar de ofício durante o inquérito mas agora com o advento do pacote anticrime o juiz não pode mais decretar a prisão preventiva de ofício em nenhuma hipótese tem que haver representação da autoridade policial requerimento do ministério público não pode mais ser de ofício B poderá ser decretada em crime doloso quando se tratar de reincidente independente da pena combinada ao delito correto tá então aí vejam os artigos 312 e 313 que tratam aí das hipóteses de cabimento da prisão preventiva tá uma das hipóteses é ser reincidente em crime doloso tá nos crimes de violência doméstica poderá ser decretada independente da imposição anterior de medida protetiva errado tá vai ser decretada nos casos de crimes ligados com violência doméstica e familiar contra a mulher para assegurar a execução da medida protetiva imposta tá então para assegurar o cumprimento da medida e poderá ser decretada a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa poderá ser decretada e mantida mesmo após superada a dúvida não conseguiu identificar tá superou a dúvida ela vai ser colocada em liberdade se por outro motivo não tiver presa tá então 10 aí né é letra b tá letra b e assim nós encerramos nossas questões pessoal todas essas questões aqui é que nós resolvemos são questões da banca fumar se você não tinha essa percepção de como a banca cobrava matéria de processo penal nas provas como ela já cobrou como ela se posiciona e acerca do processo penal nos concursos foi importante né para vocês terem essa noção tá cobra-se muito a lei seca também cobra alguns temas doutrinários principalmente assuntos relacionados às espécies de flagrante então estudem quais são as espécies de flagrante tá é importante e eu creio que a banca ela irá cobrar novamente tá então se ficou alguma dúvida a respeito aí das questões que nós resolvemos eu deixei meu instagram para vocês lá no início né do nosso vídeo tá qualquer coisa eu estou à sua disposição bons estudos e até a próxima